Uma das novidades e informações encontradas no programa Defesa News é um quadro de agenda dos eventos mais importantes do setor de defesa, segurança e tecnologia. Para você entender melhor, vamos à nossa agenda de defesa. Em comunicado oficial, a organizadora da Laad Security 2020, que seria realizada em São Paulo, acontecerá juntamente com a Laad Defense Security entre os dias 6 e 9 de abril, no Rio de Janeiro. Em virtude do momento ainda diverso pelo cenário da pandemia, a Feira Internacional de Segurança, a Exposex, que estava programada para acontecer entre os dias 23 e 25 de novembro, no São Paulo Expo, foi transferida para o próximo ano, tendo a sua 23ª edição confirmada para os dias 8 a 10 de junho de 2021. A organização da Mostra Brasil tem uma nova data confirmada e acontecerá ainda este ano. O maior evento da Base Industrial de Defesa do Brasil ocorrerá entre os dias 24 a 26 de novembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Para maiores informações, acesse www.mostrabidbrasil.com.